O que é a ALD? A ALD é um defeito congênito no metabolismo que provoca a degeneração do cérebro. Ela só afeta o sexo masculino, geralmente entre as idades de 5 e 10 anos. O progresso é ininterrupto. O fim é inevitável. Todos os meninos com ALD morrem geralmente até dois anos depois do diagnóstico. A ALD é um defeito com ALD. 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 A ALD é um defeito com ALD.